Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre amigo. Amigo mesmo, não é amigo cartão não, é amigo do amigo. Ele é teu amigo ou ele é teu inimigo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Gente, nós nos deparamos com várias situações, principalmente no nosso dia a dia, né? Então, um dos pontos que eu quero falar com vocês é sobre o amigo. O amigo é esse amigo seu que vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma no barzinho, pá, né? Ele te convida, mas quem paga é você. Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro. É nesse assunto que eu quero tocar com vocês um pouquinho, trazer algumas analogias referente a este ponto. Um dos pontos que faz com que as pessoas entendam, né? Que eu tenho um amigo, eu tenho um colega, esse é meu amigão, fervoroso, aquele cara que é pau para toda obra. Hoje ele não tem, eu tenho, eu pago, amanhã ele paga e por aí vai. Existem. Eu já tive amigos assim. E tem aqueles amigos em custo, né? Aqueles amigos que quando você vai sair, ele fala assim para você. É, ou, você paga aí, amanhã eu pago. E aí esse amanhã nunca chega, né? E toda vez que você sai com ele, ele dá uma desculpinha. E eu me lembro, mais uma vez, que quando eu trabalhava numa grande empresa, e um dos gerentes, né, chamava para tomar café, vamos tomar um café? E aí nós íamos tomar um café. E na hora de pagar, ele arrancava a cédula, né, que tinha de cem reais. E na hora de pagar o café, você não vai pagar um café com uma cédula de cem reais, né? A pessoa vai olhar para vocês que tem que ter vergonha, né? Então sempre ele fazia isso para quê? Para ele não pagar o café. E aí sobrava para quem? Para mim, para o outro que estava junto, aí tomar um café com ele. Que fomos tomar um café com ele, pagar. Então, quando ele falava isso, vamos tomar um café, eu pagava. Quando ele chamava de novo, nós íamos, nós três, o outro pagava e por aí vai. E sempre ele fez isso, ou seja, um cara que se deu muito bem na vida, né, nas custas dos outros. São pessoas que carregam essa índole, né, dessa forma. E tem aqueles amigos que falam, vamos para uma baladinha aí, amigão, vai ter um show maravilhoso ali no Vila, vamos lá tomar uma, bababababá, bababababá, e aí a pessoa vai, pá, que legal, meu amigo chamou eu para ir, só que na hora de pagar a conta, quem paga é você. Esse é o tal do mula. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Vocês têm que tomar cuidado com esse amigo caroço. Esse amigo aí que é o intruso, né? Não é feio, não é ruim sair com um colega, sair com uma amiga e você pagar a conta. Não é ruim, né? É até, às vezes, se mostra até um ponto positivo para você. Só que toda vez que acontecer isso, já não é mais amigo, já não é mais colega. Se toda vez que você sai e você sozinho que paga a conta, onde que você vai chegar? E você também é aquela pessoa que tem dificuldades para conseguir guardar dinheiro. Ele também. Só que ele já torrou todo o dinheiro dele. E aí ele está querendo o quê? Viver nas suas custas. Passear em cima de você. Cuidar, né, que você cuide dele. Então esse é um dos pontos para a educação financeira que você tem que abrir os olhos. Primeiramente, vamos sair? Pô, vamos. Então, mas a entrada lá custa 100 reais. Você vai ter o cartão para pagar lá 100 reais? Que é no cartão. Ah, você paga a minha amanhã de pago. Não. Não, não. Eu não tenho. Só tenho a minha. Não tem duas, tem só a minha. Não. Aí você vai ver se esse é o seu amigo de verdade. A maioria dos amigos, quando você faz ele pagar a conta, né, que é o certo, ele vai fugir da sua amizade. E tem muitos amigos que ele só é teu amigo enquanto você banca ele. E depois que você para de bancar ele, ele some. Ele some. Não é teu amigo mais. Enquanto você chamar ele para ficar saindo, ele é teu amigo. Está aqui nos seus ombros, ele é teu amigo. Depois, acabou. E por que você está falando isso, Leandro? Eu estou falando isso porque muitas das pessoas não conseguem guardar dinheiro porque vive essa vida bancando sempre o colega. Sempre o amigo. e não consegue, né, guardar para si o dinheirinho. Então, essa passagem que você pagaria para ele, esse valor que você está pagando para ele todos os dias, e se você guardasse? Você já parou para pensar se você guardasse esse valor? Que toda vez que você vai sair, você banca o colega, banca o amigo, e esse seu amigo está lá guardando dinheirinho, aplicando em criptomoedas, né, que a onda do momento é falar isso, e você está lá, né, não está juntando dinheiro porque você não consegue, porque você fez dívidas, usou cartão de crédito, tomou uma cervejinha, um energético, foi lá, tomou um uísque para agradar o amigo e tal, 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 e aí você perdeu numa noitada aí 500, 600 reais. Isso se foi só isso, né, que às vezes é muito mais que isso, né. Então, eu estou dizendo para vocês que se a gente cuidar da nossa vida financeira, inclusive saber os pontos e o momento certo em dizer não, também faz parte da sua educação. E se você conseguir reeducar a sua vida financeira, né, a sua saúde financeira para o lado do depósito, ou seja, eu vou guardar um dinheirinho aqui, eu vou guardar um dinheirinho ali, e assim eu vou começar a guardar meu dinheiro. Não interessa onde que seja. A partir do momento que você tomou a iniciativa de guardar dinheiro, já é um ponto positivo. Seja ele na poupança, seja ele em CDB, seja ele em LCI, LCA, em renda fixa, não interessa. O que interessa é que você teve a noção de começar a guardar dinheiro. Gente, hoje eu tenho colegas, pessoas que eu conheço, né, de amigos de amigos, que até hoje não tira dinheiro de poupança. Ele guarda dinheiro de poupança, que poupança para ele é o mais sagrado, você pode falar o que for, para ele é o mais sagrado, é a poupança. E não tem quem tire isso da cabeça deles. Tanto que a poupança bate recorde, 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 sendo o investimento que o brasileiro ama. Por quê? Porque já contei histórias para vocês. Lá atrás, os nossos avós, avôs, nossos pais, nossas mães, nos deram essa educação de começar a guardar em poupança. E assim foi criando essa cultura. E aí de pai para filho, o filho do filho, né, começa também a guardar em poupança e assim vai indo. E por isso que a poupança hoje é um ponto que muitos brasileiros amam, né. E aí vocês observam, toda vez que tem um resultado, a poupança conseguiu atingir marcas recorde, recorde e recorde, né. Pois bem, eu quis trazer essa analogia para vocês, referente a essa história do amigo para o amigo, para vocês poderem refletir. É muito importante que vocês entendam que isso também faz parte da saúde financeira. se educar, entender, a hora de falar não. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o abraço, então? Abraço de olho para nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda. Sou o Boa Arcade Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.